Como suplementar bem, gastando pouco E aí galera, eu sou Sérgio Fialho da Revolução do Corpo e hoje eu vou trazer para vocês dicas incríveis sobre como suplementar bem, gastando pouco O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Vocês vão somente ouvir a minha voz enquanto eu mostro fotos e demais detalhes para vocês E lembrando, é melhor que você suplemente sem ostentar e mantenha por mais tempo a suplementação do que gastar todo o dinheiro num mês só e não ter grana para continuar Vou te ensinar como gastar em média 100 reais ou menos por mês e suplementar bem Então anota aí Bom, se você ainda não sabe Suplementos não são obrigatórios para ganhar mais músculos Na grande maioria das vezes, você pode encontrar tudo o que tem neles nos alimentos do dia a dia A grande vantagem é que comprando os suplementos certos você pode acelerar sim o resultado que deseja e com muito mais praticidade e facilidade sem precisar comer e preparar quilos de frango ou qualquer outro alimento E você não precisa gastar um dinheirão para conseguir isso Se você souber exatamente o que comprar você pode ter muito mais resultados gastando muito menos que a grande maioria das pessoas E é isso que eu vou te ensinar agora Então, chega de enrolação, né? Vamos lá? Suplemento número 1 Proteína Se a grana está apertada não tem por que você sair por aí gastando uma grana alta e comprando whey protein importado Provavelmente você não é um competidor e sim alguém que quer um resultado bem melhor do que o que você tem agora, certo? Então por experiência própria gastar 5 vezes mais comprando uma whey protein importada não vai fazer tanta diferença para você nessa fase O que você come sim vai influenciar muito mais do que a diferença entre uma albumina e uma whey hidrolisada ou importada Dê preferência por comprar uma albumina em pó e que seja pura ou seja, sem sabor e isso já vai suprir uma boa parte da quantidade de proteína que os seus músculos precisam A albumina é uma proteína de absorção lenta e aqui no Brasil custa em média 29 reais e vai durar para você mais ou menos aí um mês se você tomar uma vez ao dia Mas atenção tente sempre usar a albumina ou a whey protein com água ou até mesmo com suco de laranja pois o suco natural de laranja tem vitamina C e potencializa o resultado De preferência não use proteína com leite pois a absorção fica muito mais lenta Se você usar água ou suco de laranja a absorção será muito mais rápida e o resultado de massa magra será muito maior Outra coisa importante para falar para vocês é que a albumina, principalmente a sem sabor não é muito gostosa Pelo contrário 99% das pessoas não gostam muito dela Porém, nessa fase você está economizando e o que importa mesmo, nesse caso, é o resultado É claro que se você encontrar uma whey protein concentrada em promoção que esteja com preço bem parecido comparado com o da albumina Aproveite logo essa promoção e fique à vontade para comprar Suplemento número 2 Creatina mono-hidratada A creatina mono-hidratada é a versão mais barata da creatina e é a que traz mais resultados para você A verdade é que não há estudos científicos que provem que outras versões mais chiques de creatina que são bem mais caras tragam mais resultados Apenas procure uma creatina com selo de qualidade Criapur ou seja, Criapuri Existem marcas nacionais baratas e boas com esse selo Não há por que você jogar dinheiro fora e investir agora em marcas importadas e não ter grana para comprar o resto dos seus suplementos A creatina mono-hidratada no Brasil é vendida em média no valor de 35 reais e deve durar bem mais de um mês Afinal de contas, creatina é creatina Desde que seja pura, vai dar resultado sim Não caia no charme das embalagens gringas e com caras marombados que prometem resultados mágicos e custam 10 vezes mais Dica de suplemento número 3 Cafeína Eu não sei se você já estudou ou observou nos rótulos mas o principal ingrediente da maioria dos pré-treinos gringos ou não, é a cafeína Mesmo apresentando uma lista enorme de ingredientes especiais para mostrar que o produto é mais forte e perigoso do mercado a grande maioria serve só para te fazer comprar uma determinada marca É claro que existem pré-treinos diferenciados no mercado mas eu acredito que você não é um competidor do Mr. Olympia, né? Então isso não vai fazer tanta diferença assim para você agora O que traz a sensação de ficar pilhado e com aumento de força e resistência para treinar é a boa e velha cafeína que parece mentira mas pode ser encontrada separada e isolada pagando valor até 70% mais barato do que um pré-treino Uma dosagem boa e alta de cafeína contém 420mg é vendido no Brasil em média pelo valor de R$ 39,00 e pode durar para você até dois meses Dica número 4 Evite as pegadinhas Suplementos alimentares são basicamente nutrientes em pó e tem como objetivo complementar a sua dieta ou sua alimentação Não são pílulas mágicas ou esteroides anabolizantes naturais que vão triplicar seus ganhos de forma mágica Eles vão apenas fornecer aquele empurrãozinho a mais que você precisa para ter os ganhos que não consegue na sua alimentação Quando um produto com nome assustador como Animal Protein Destroyer Magic Blaster e etc promete ganhos espantosos e mágicos em pouco tempo pode saber que se trata de uma armadilha para pegar preguiçosos desprevenidos ou iniciantes mal informados Tenha cuidado Por mais que a labia e o marketing deles seja convincente não gaste o seu dinheiro com eles agora Preste bem atenção Nenhum Absolutamente Nenhum suplemento ou produto natural que seja vai gerar mais ganhos que a sua dieta e o treino correto e pesado Dica número 5 E essa dica eu vou chamar de bônus de ouro Se você quer ou precisa suplementar bem e economizar essa é uma dica que vale ouro para você Proteínas completas como frango, carne vermelha, ovo e whey protein já fornecem BCAAs e outros aminoácidos até glutamina Se você é um cara normal ou seja, se você não é um atleta de alto nível e quer acelerar o ganho de massa muscular magra sem gastar rios de dinheiro suplementar com esses produtos se torna redundante e vai por mim por experiência própria Se você não é um atleta você não precisa de uma suplementação tão específica ainda Não caia na lábia das empresas de suplementos que querem que você gaste um milhão de reais em produtos com eles Não deixe que o sentimento de quantidade e variedade de suplementos façam você acreditar que isso vai gerar mais resultados para você Isso é uma ilusão gerada pela própria indústria de suplementos para fazer você aí gastar mais Então é isso Se você gostou desse vídeo deixe um like aqui embaixo agora e comente para ajudar a gente a descobrir quais são as suas maiores dúvidas e qual é a melhor maneira da gente poder ajudar você Aquele abraço e a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau